Tô de olho na mulata Tô de chamego com a loirinha Tô de namoro com a morena Tô paquerando a ruivinha Quatro tipos de mulher Quatro toques no coração Todas quatro são amadas Eu gosto mesmo é de emoção Não posso ficar sem mulher Pra não magoar meu coração Tô de olho na mulata Tô de chamego com a loirinha Tô de namoro com a morena Tô paquerando a ruivinha Tô de olho na mulata Tô de chamego com a loirinha Tô de namoro com a morena Tô paquerando a ruivinha Quando chego numa festa As quatro logo já vem A morena tá doidinha A loira faz sim Se a mulata me abraça A ruivinha quer também Tô de olho na mulata Tô de chamego com a loirinha Tô de namoro com a morena Tô paquerando a ruivinha Tô de olho na mulata Tô de chamego com a loirinha Tô de namoro com a morena Tô paquerando a ruivinha Tô de olho na mulata Tô de chamego com a loirinha Tô de namoro com a morena Tô paquerando a ruivinha Tô de olho na mulata Tô de chamego com a loirinha Tô de namoro com a morena Tô paquerando a ruivinha Obrigado.